Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes Esse vídeo aqui galera não é com jogo no celular, é jogo no computador mesmo, beleza? Então deixa lá o seu like se vocês gostam de jogos diferentes e comenta aqui nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, beleza? Também não se esqueça de me seguir no Instagram Velhote Oficial e no TikTok Velhote Oficial também O canal do Novote Joga Novote a gente grava vídeos de Minecraft Minecraft e o canal da Tia Graça, vídeo de Roblox e PKXD que é Joga Novote do Novote e Tia Graça Games da Tia Graça, ok? E o nome do jogo de hoje galera é Up in the Air, que eu vou ser um cachorro feito de balão Sim, vocês não entenderam errado, eu vou ser um cachorro feito de balão Sabe aqueles cachorros que são feitos com balão de aniversário? Vocês já vão ver aqui, bora lá? Vamos começar, que eu nunca joguei esse jogo, vamos começar agora E olha aí, eu não falei que eu sou um cachorro feito de balão aqui, ó Opa, eu sou um cachorro feito de balão e tá ensinando a andar Mova com W, A, S, D e use o mouse pra poder olhar em volta Então, ó, usa o mouse e controla aqui, ok O que mais que eu tenho que fazer? Aperte a barra de espaço pra pular E pressione a barra de espaço no ar pra dar um pulo duplo Então, um pulo normal e pulo duplo Ok, vou sair flutuando aí pelo céu, só que eu não sou um cachorro de balão de gás hélio Eu não sou um cachorro normal, então por isso que eu não saio voando pelos ares Ó, tem umas moedinhas aqui, beleza Pegando aqui, o que mais que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que pular pra aquela plataforma aqui Será que o meu super salto de cachorro... Ixi, peraí, peraí, peraí Que eu deixei uma moeda pra trás Eu não posso deixar Toda vez que eu jogo jogo que tem que pegar moeda Eu não posso deixar nenhuma moeda pra trás Que eu tenho agonia de deixar uma moeda pra trás Vocês também são assim? Qualquer tipo de jogo, Super Mario ou qualquer um, né? Então, vamos lá Nenhuma moeda a mais Bora lá agora dar o super salto do cachorro balão Será que eu vou voar? Ai, ai, ai Vou tentar 3, 2, 1 e... Vai! Uhul! Consegui! Muito fácil Porque eu flutuo pelos ares Aqui outro balão ensinando a gente Use o shift esquerdo para pegar a velocidade Ah, tá Se combinar o pulo duplo com o shift Eu vou conseguir uma distância muito grande Então, será que eu vou... Ixi, galera Eu não sei se eu vou saber Bora lá, pulo duplo e shift, é? Então, bora lá 1, 2 e... Uhul! Ah, olha aí, ó 1, 2 e... Super velocidade, ó Aê! Aprendi, aprendi agora De novo Fazer a mesma coisa 2 e shift E agora Use o botão esquerdo do mouse Para pegar os objetos Que objetos? Esse aqui? Nossa! Eu sou um cachorro de balão E sou super forte, hein? Olha isso Calma Calma Deixa eu tirar tudo isso aqui Porque eu sou forte Aqui Pronto E o que que eu descobri? Uma passagem... O que é isso? Uma ovelha? O que que essa ovelha tá fazendo aqui? Nossa! Eu sou muito poderoso Eu consigo carregar uma ovelha E eu consigo até fazer gol Olha isso Gol! Chuta Fiz gol O que que caiu? O que que caiu aqui? Nossa! Caiu um negócio Eu peguei um Ah, é tipo Tem que fazer missão? É isso? Acho que é Bora ver Complete os objetivos Com as setas... As setas amarelas? As placas amarelas Para ganhar tickets Use os tickets Para comprar Poderes E skins Cadê? As placas amarelas Não tô vendo nenhuma placa amarela aqui Cadê? Placa amarela Essa aqui é a placa amarela? Ah, tá Então eu tenho que pegar a ovelha Cadê a ovelha? Aqui Pego a ovelha E jogo Ele tá ensinando ali, ó Joga a ovelha aonde? É nisso aqui? Joga a ovelha aqui dentro? Para eu ganhar um ticket? Toma Vai lá, ovelha Ixi Ovelha, volta pro seu lugar É pro curral Pronto Joguei a ovelha lá Beleza Ah, deu o ticket Ganhei Tô com dois tickets agora Beleza, cachorro Cachorro de balão Vamos pro próximo O que que é isso? Mais moedinhas E o que que é isso? Comprei Ah, tá Esse aqui eu preciso de dois tickets Pra comprar esse negócio Aperta R Comprei Como assim? Se eu apertar o Q ou E Eu consigo colocar um boneco aqui? Nossa, o que é isso? Eu virei um cachorro elétrico Agora? Peraí Aham Nossa, galera Olha isso Se eu virei um cachorro elétrico Super poderoso Tá Pronto Entendi Boa Tá Certo Então eu consegui, né? Ah, tem umas moedinhas aqui Deixa eu pegar Aproveitar Pegar mais moedinhas Peguei Agora Já que eu Liberei Esse espaço Dá licença Que eu sou um cachorro De balão super poderoso Sai Eu posso pular aqui, né? Tem um negócio ali O que que é aquilo ali? Peraí 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 Eu descobri um segredo Nossa, agora eu não consigo pular aqui Pronto, pulei Deixa eu pegar minhas moedinhas Beleza Peguei Ixi, o que é isso? O que é isso que esse boneco quer? Nossa, socorro O que ele quer fazer? Ai Ele tá atrás de mim Socorro É um boneco de massa gigante Será que Será que ele Se ele encostar em mim eu perco? Não Por favor Eu não te fiz nada, boneco Sai daqui Sai daqui Ai, eu tenho que levar ele pra aquela prisão É isso? Vem pra cá Vou te prender aqui Vem Hahaha Vou te prender Tchau Ficou preso aí Eu consegui prender ele Não vai querer mais pegar Cadê meu ticket? Eu não ganho ticket por ter prendido ele? Cadê meu ticket, galera? Eu já peguei esse ticket, será? Eu tô com zero Por que que eu não ganhei ticket? Uai, não entendi nada Não era pra eu ter ganho? Eu fiz o objetivo Será que esse objetivo não tá certo? Acho que tá, né? Vamos deixar ele aí É bom que ele fica preso aí E não vem me atrapalhar Agora aqui, ó O que que tem aqui? Ô, nossa Um clone meu Eu sou o verdadeiro Ele é o falso O que 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 é? Tá, distraia ele com esse outro balão de cachorro Tá, então como é que eu faço? Eu posso comprar um desse pra distrair as pessoas, né? Porque senão elas vão querer me estourar, me explodir Comprei um E agora como que eu pego ele? Deixa eu pegar ele aqui Nossa, eu gastei cinco moedas com ele Ah, entendi, ó Vai ter outro ali Outro maluco Sai Então peraí Que eu já vou fazer um negócio, ó Deixa eu pegar só minhas moedinhas aqui Peraí Como que eu pulo lá? É o shift que eu tenho que usar, ó Vai, três, dois, um e Uhul Não, não tá dando Calma, calma Uou Peguei Tá Ele vai querer Então eu posso distrair eles com isso aqui Então eu jogo pra ele Toma Vai lá Vai buscar Ficou distraído, certo? Agora eu tenho que passar pra cá? É isso? Tchau Passei? Passei Nossa, tem um parque de diversão gigante aqui E agora? O que eu tenho que fazer? Use M para abrir o mapa E o mapa vai mostrar os desafios do ticket Tá Tá, entendi Então deixa eu usar o M Eu consigo ver todo o mapa Aqui Olha o tanto de desafios aqui que tem Pra eu fazer Então bora Que desafio primeiro? Esse aqui Esse aqui Nossa, é muito desafio, galera Esse aqui da amarelinha Será que eu tenho que pular amarelinha? É isso? Um Aí depois pra cá Dois Eita Três Eita Aqui Pronto Quatro Cinco E Seis Beleza Ganhei o ticket Sou muito poderoso Beleza Já ganhamos um Agora bora pra esse aqui Esse aqui é da bola de futebol, né? É fácil Jogar uma bola pra cá Não é isso? Vai pra cá Faz um gol E agora o outro E agora o outro gol também Eita Calma aqui Aí Vai Gol Ganhei Olha o ticket ali Beleza Os desafios estão fáceis Meio fáceis, né galera? Já temos dois tickets de 86 Lembrando Se vocês quiserem a continuação Desses desafios Comentem nos comentários Que eu vou saber que vocês estão gostando, ok? Porque Nesse vídeo não vai dar pra completar Todos os desafios Do cachorro balão, né? Porque são muitos E agora eu vou pegando essas moedas Olha de novo aquela ovelha Nossa A ovelha ali É fácil Isso aqui da ovelha é fácil, né? Tem que pegar a ovelha Calma aí Deixa eu só pegar essas moedas Nossa Tem cachorro quente Tem um monte de coisa aqui Uhul Beleza Vamos lá A ovelha tem uma coisa aqui Pegar a ovelha e colocar dentro desse cercado É isso? Então bora aqui Vem com a ovelha Vou te jogar dentro desse cercado E vou ganhar um ticket Não é isso? Nossa, ela foi pra lá Ela é uma ovelha balão também, galera Tudo aqui nesse mundo é feito de balão, então Vai Pronto Cadê? Cadê meu ticket? Meu ticket! Opa! Mais um Tenho Três Certo Próximo Esse aqui é o quê? O que eu tenho que fazer com isso aqui? Pular nas mesas? É isso? Ah, tá Entendi Pulando nas mesas A gente vai pulando de mesa pra mesa E vou ganhar um ticket também, né? Nossa, peguei um panda também ali Mais um ticket! Beleza Consegui E agora? Vamos lá Esse aqui é o quê? Nossa, o que que? Uma lata de lixo A lata de lixo tá se mexendo Ah não O boneco de massa que tá dentro da lata de lixo Tá Pra eu ganhar o próximo ticket Galera, eu preciso pular daqui Pra aquela mesa Então Pulo duplo Uai! Consegui Cadê meu ticket? E agora? Eu tenho que voltar pra lá? Ah, acho que eu não ganhei, galera Porque eu caí no chão, não é isso? Não pode Olha a lata de lixo Oi, seu lata de lixo Beleza? O que que você quer? Você quer me ver pulando? Beleza Então bora lá Super pulo Vai! Consegui Não foi? Tem que pular quantas vezes aqui? Mais um pulo Nossa, galera O que que tem que fazer? Tem que ficar pulando de... Ixi É difícil? Não parece ser fácil Mas é difícil, hein? De novo Aqui Agora volta pra lá Sei lá Ah, não Eu tô fazendo errado Acho que eu tenho que passar por todos esses Esses círculos, né? Nossa O que que eu tô fazendo errado? Ah, é difícil, galera Tem que passar por todos esses círculos aqui Calma Calma que eu vou conseguir Eu acredito na força do cachorro balão Pula Uhul Eita Que desafio difícil E essa lata de lixo que tá me seguindo Que que é isso? Tá Não vou conseguir fazer esse É muito complicado Porque tem que voar muito alto Quase Quase deu Quase deu Eu acredito Vai, vai dar certo Vai dar certo Uhul Consegui Beleza Cadê meu ticket? Não deu? Nossa, galera Tão me trolando Esse jogo tá me trolando Eu fiz o desafio que eles pediram Ó Ah, não Faltou um Pera Eu vou conseguir Esse desafio aqui Tá muito louco Eu nunca pensei que ser um cachorro balão Fosse tão difícil Vai, agora vai Uou Foi Não foi Ah, porque eu não Eu não aterrissei em cima da mesa Agora vai, agora vai Uou Para Para, cachorro Esse cachorro ele é muito veloz Tá A última chance Senão eu vou pra outro desafio Porque esse aqui já tá muito louco Vai E Será que eu tenho que Eu acho que eu vou ter que Pegar o nitro Só uma vez, né Então bora O nitro Mais uma vez Uma vez E Foi Consegui Ah, galera Ele não quer Me fazer ganhar O que foi que eu fiz Vou pra outro desafio Ah, tá aqui o ticket Será que era Acho que O ticket que eu ganhei Esse aqui é o que Tem umas garrafas E é pra quebrar as garrafas Cadê as garrafas Que eu não tô vendo Eu acho que foi Ah, tá Eu acho que eu apertei isso aqui E as garrafas quebraram sozinha Por isso que eu ganhei o ticket Não foi daquele lá, galera Não foi Agora esse aqui É uma partida de golfe Tá, a bola de golfe tá aqui Ai Que isso Ela tá me seguindo Eu tenho que jogar Cadê Cadê o lugar que é pra jogar A bola de golfe Eu não sei Tem que ver Ah, é aqui Nossa, é bem aqui Na minha frente Eu não tô enxergando, galera Sabe Quando nós somos balões Cachorro de balões A gente não enxerga muito bem Por isso que eu tenho que acertar Então tem que ser 10 tacadas É isso Já foram 3 4 5 6 Ixi 7 8 E Aê Meu ticket E esses barris aí Tem que fazer alguma coisa com eles? Não sei Aqui Bora aqui Tem outro desafio pra gente aqui Tô seguindo aqui Ah, de novo aqueles Já tô vendo aquele lá Eu tenho que passar por dentro disso aqui, né? Ah, eu acho que agora que eu tô aprendendo a fazer esse desafio, ó Passar por todos esses azuis E agora? Ó o meu ticket ali, viu? Eles ficam seguindo a gente, será? Ai, ela me chutou Ela me chutou Ai Por que que vocês tão me chutando? Nossa, tá todo mundo me chutando aqui Por que que vocês tão me chutando? Eu sou um cachorro de verdade, tá? Eu tenho sentimentos Eu não sou um cachorro de balão que não tem vida, né? Ficou me chutando Esse povo é muito mal Tá Falou que eu tenho dinheiro pra desbloquear balão de água Mas onde é que desbloqueia balão de água? Não sei Sai Não vai me chutar não Sai daqui Sai daqui Eu tenho superpoderes, ó Toma Toma Sai daqui Não vai me chutar não Comprar isso aqui, ó A roda gigante Beleza, tchau Opa Tô na roda gigante Uou Deixa eu pegar aqui umas moedinhas Certo Vamos lá Ah, o que que é? A loja, será? Essas coisas aqui que a gente compra, né? Pra É Dar pras pessoas esquecerem Me esquecerem, né? Então Pra elas não me chutarem Eu posso ficar colocando elas aqui E cadê? Deixa eu encontrar aqui uma pessoa E jogar esse balão pra ela Pra ela pensar que sou eu, né? Aí eu arrumo o disfarce E vou embora Não tem mais ninguém aqui Aqui Toma Agora fica brincando com isso E vai embora Vai embora Tchau Seja feliz Certo Vamos lá Próximo desafio que eu vou fazer Deixa eu ver Ah, não Lá veio o outro querendo me chutar Socorro Socorro Ah, eu posso prender ele aqui Como é que abre aqui A jaula Eu ganhei um ticket Ah, tá Ele já tá preso Tá preso aí Tchau Vamos ver o que tem pra cá Mais alguma Será que eu já fiz todos os desafios do parque? Esse aqui tem que fazer o quê? É uma luta de sumô Tem que derrubar a pessoa? Sai Ah, tá Eu acho que eu tenho que derrubar ele dessa plataforma Pra eu ganhar mais tickets, né? Então, bora Bora, vem pra batalha Bora sim, bora Vem Uhul Cadê? Toma Nossa, me chutou Vou te derrubar agora Com meu poder Sai Derrubei Tchau Caiu da arena Ganhei meu ticket Opa E eu tenho Tickets suficientes pra desbloquear Esse Como que é esse inflated? Sei lá o que que é Como que compra? É power up, né? São poderes que eu tenho que comprar Eu posso escolher qual poder que eu vou escolher, né? Então deixa eu ver ali qual que tem Esse jogo aqui, galera Eu não conheço direito Então por isso que eu tô meio atrapalhado Mas a gente vai aprendendo aos poucos Entendi Ah, tá Os poderes estão aqui, ó Balão de água Esse aqui, inflate Inflate eu vou querer Agora eu posso inflar Que legal Agora eu sou um balão Que voa pelos ares Vamos lá Comprei O balão de gás hélio Eu falei que eu não era balão de gás hélio Mas agora eu sou Quer ver? Eita Como é que faz? Voa Como é que faz pra Por que que eu não tô conseguindo usar? Nossa Eu virei um balão de gás hélio Agora eu consigo voar Sai Ninguém me pega Ninguém me pega Que eu consigo voar Uhuhu Virei um balão Um cachorro Depois do almoço Eu comi demais e Acabei de comer aquela feijoada E olha Eu saio voando pelos céus Ah, beleza Beleza Mais um desafio de Derrubar as garrafas Sai Lá vem Sai Sai Deixa eu brincar em paz Por favor Deixa eu derrubar essas garrafas Pra eu ganhar um ticket Vai Derrubando as garrafas Uou Rolo compressor Derrubei Ganhei meu ticket Cadê meu ticket? Eu derrubei as garrafas Não era pra fazer isso? Tem que derrubar da mesa? Será? Acho que é Da mesa Pronto Derrubei da mesa Cadê? Ah, tá aqui Era da mesa mesmo Ok Obrigado E esse aqui O que a gente tem que fazer com a Essa ovelha? Nossa Uma cama elástica Uma cama elástica Acho que eu tenho que pular por todos esses círculos Né? Então bora Lá vai Boa Um passei Segundo Segundo Passei De novo Mais um Passei Próximo Passei E o último Passei Agora meu ticket está bem ali me esperando Mais um E galera Esses poderes que a gente compra Eu quero ver como é que é o de água Eu virar um cachorro de água Vocês querem? Quem sabe no próximo episódio Se vocês quiserem Eu posso virar um cachorro balão de água Né? Não sei Pode ser que vocês não tenham gostado desse jogo Espero que vocês tenham gostado Vou fazer mais um desafio aqui O desafio da amarelinha bugada Mas peraí Deixa eu só comprar aqui outro negócio Pra essa menina me deixar em paz Porque ela tá Fica correndo atrás de mim Quer me chutar Para de querer me chutar Deixa eu comprar um irmão gêmeo aqui Pronto Irmão gêmeo Vem cá Quanto que é essa bola de futebol? Cinco Beleza Mais barato Toma Cadê ela? Cadê a menina? Sumiu Ah, tem moeda aqui dentro do tronco A menina sumiu Eu ia dar uma bola de futebol Pra ela me esquecer A lata de lixo Lá vem a lata de lixo ambulante Cadê? Onde que era? Eu perdi? Onde que era mesmo? Eu ia fazer a amarelinha, né? Essa aqui Pronto Ela sumiu Então eu deixo essa bola de futebol Pra quando ela vier Ela não me atrapalhar Então fica aí, bola Amarelinha Um Dois Três Quatro Cinco Ah não De novo Eita, me chutou Fez eu perder o desafio Nossa galera Ele veio só me chutar Vê se pode Por que que eles gostam de me chutar? Lá vem de novo Pera aí Deixa eu dar a bola de futebol pra ele Toma Vai brincar pra lá Vai Sai daqui Pega essa bola de futebol E sai daqui Pega Sumiu Desapareceu Será que era um fantasma? Acho que era um fantasma Ok, bora lá Dois Três Quatro Cinco E o último Seis Meu ticket Cadê? Por que que não apareceu meu ticket? Não deu? Certo? Será? Três Eu fiz certo Será que eu fiz errado? Lá vai O cinco E o seis O último é aqui Ah o ticket Nossa Na minha cara galera O ticket bem aqui E eu olhando pra trás Parabéns velhote Ah, eu esqueci Os cachorros balões não enxergam direito Tinha esquecido disso Ô lixeira ambulante Pega essa bola de futebol E vai brincar pra lá Tchau Tu não quer não? Toma Vai jogar futebol Vai pra lá Ah pelo menos a lixeira ambulante é minha amiga Ela não me chuta né Obrigado você A única pessoa que gosta de mim aqui Porque todo mundo fica me chutando Eu já tô cansado de ser chutado Por as pessoas desse parque É a vida É a vida do cachorro Ah não Será que aquele ali gosta da bola de futebol? Deixa eu dar pra ele aqui A bola de futebol Pra ver se ele fica feliz Toma Uma bola de futebol pra você Pega Será que ele vai gostar? Ah foi aquele mesmo que eu destruí na luta Derrubei ele Ele deve tá bravo comigo Vem cá Vem cá Toma isso Pega A bola de futebol moço Ninguém quer essa bola de futebol Pega aqui pra você Toma Aqui Volta aqui Toma a bola de futebol pra você Nossa ele me chutou Ele me confundiu com uma bola de futebol Beleza Obrigado O que eu tenho que fazer com essa ovelha? Sei lá Ah não Ah não Essa menina de novo? Pega a bola de futebol pra você Toma Acho que essa bola de futebol Ninguém gosta dela Socorro Eu vou me esconder Eu vou me esconder dela O que é isso? O que tem um vaso sanitário aqui? O que tem que fazer? Ah Tem que jogar a bola de basquete aí Mas cadê a bola de basquete? Será que serve uma bola de futebol? Será? Vou jogar essa bola aqui No vaso Talvez eu ganhe um ticket extra Deixa eu jogar Toma Ganhei Não, não ganhei não Pera aí Ganhei Beleza A bola de futebol serviu pra isso Obrigado Tchau Então pessoal Esse jogo aqui do cachorro É muito louco Engraçado Pelo menos aqui ninguém consegue me pegar Eu também posso sair voando Cadê? Pronto Tá aí Vou ficar o cachorro balão de gás hélio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se vocês quiserem a continuação Eu posso continuar E fazer uma série Desse jogo Porque ainda tem várias coisas pra acontecer Tem outros poderes pro cachorro conseguir Mas é isso Um abraço E tchau 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 Tchau